Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui eu vou falar da escala 1x6, que é a escala que quem opera a FIMATE segue. É 1x6 mesmo? Trabalha 1 e foga 6, né? Essa que é a escala, trabalha 1 e foga 6, né? A galera discutindo muito aí sobre a escala 6x1, 4x3, eu não tô nem aí. Porque, primeiro que eu não posso opinar, né? Porque eu já não invisto mais nada no Brasil. Se eu não invisto nada no Brasil, eu vou opinar pra quê? Ué, que se f***, né não? Eu sei da nossa escala. A nossa escala é a 1x6. E essa eu sei. Depende o tipo de estratégia que você utiliza, entendeu? Porque quando eu brinco a escala é 1x6, e essa escala de 1x6, ela é muito indicada pra você que tem pouco tempo pra operar. E muitas vezes ela vai ganhar mais dinheiro do que o cara que tá abrindo um monte de ordem. Depende como esse cara tá abrindo ordem. Porque, às vezes, o cara pode estar operando, por exemplo, M5, que é operando todo dia. O cara pode operar M1 ali todo dia. E, geralmente, a escala 1x6, né, é o gráfico ali M15, que é o gráfico que você não vai se preocupar tanto de abrir aquela ordem e fechar no mesmo dia. Como você pode perceber, já tá praticamente o mês inteiro assim. Você pode escolher ele sair no take 1, no take 2. É uma saída mais objetiva. Então, teoricamente, ali você vai abrir a ordem no domingo, o mercado ele abre ali no domingo, né, 20 horas. Pô, você vai ali ficar exatamente ali uma horinha, né, duas horinhas esperando formar canal de abertura em primeiro ciclo. Depois que o mercado forma o primeiro ciclo, o jogo começa. Você vai aguardar a execução dessa ordem. Abriu a ordem, papai. Posicionou o stop, posicionou o take. Não tem mais nada que você precisa fazer. Você pode dormir. E é melhor que você vai dormir, pô. Porque a maioria de vocês que ficam na frente da tela, vocês cagam tudo. Vocês vai lá, vela no dedo. Tá vendido, vê uma vela verde, já zera. Tá comprado, vê uma vela vermelha, já tá traumatizado. E tanto stop que você já tomou, você é viciado. Você tá rodando contra o papo raro. Então, você já tomou tanto stop, você tá tão viciado que você entra só pela sensação de querer entrar. E quando vê uma vela contra, você zera, entendeu? Então, é mais fácil sair dormir mesmo. Aprende a posicionar o que você quer. Eu quero lá o meu take, o meu stop tá ali, né. E vai mimir, olha só. Então, se você trabalhar fora, você pode ter a profunda que você quiser. Você consegue no domingo ali, tirar uns minutinhos, fazer um estudo. Geralmente, eu mesmo estudo sempre, é a mesma coisa. O macro, Léo, sempre a mesma coisa. Você faz uma visãozinha no macro, marca o seu canalzinho. Canal de abertura, primeiro ciclo. Aguarda o momento da hora e posiciona o seu take. O que você quer? Quero sair no segundo nível, mas você não vai lá, mano. Quero entrar no primeiro, depois do primeiro eu vou no segundo. Eu vou um pouquinho de cada vez, vai também. Vou sair quarta-feira, eu saio na quarta. Vou sair na quinta, eu saio na quinta. Sai na sexta, sai na sexta, abriu só uma hora, pô. Aí você, teoricamente, trabalharia na escala um por seis, né? Porque você vai levar alguns minutos ali entre a abertura do mercado e a formação do canal de abertura e primeiro ciclo. Vai aguardar a entrada. Essa semana, por exemplo, eu dormi cedo, hein? Que era, tipo, dez horas da noite, já tinha formado o canal de abertura e primeiro ciclo, né? Dez horas da noite já tinha formado. Eu saí da live, cheguei em casa, já postei o primeiro take, né? E depois, o mercado foi no segundo. Então, essa madrugada, por exemplo, eu parei cedo. Eu já tô de fogo essa semana, vezes trinta, fi. Trinta de lote, se um de lote já dá aí trinta mil reais, né? Vezes trinta, deu um dinheirinho legal. Eu, praticamente, essa semana, nesse tipo de conta, eu posso já dar por encerrado. E eu trabalhei esse cara um por seis. Não foi nenhum por seis, foi meio por seis, né? Porque também, a maior parte, o mais legal, o dia que você trabalha, a maior parte, você trabalha dormindo, entendeu? Porque você só abre a ordem e vai dormir, entendeu? Então, você ainda trabalharia dormindo. O outro cara que escolhe aqui um outro operacional, por exemplo, ele vai ali, por exemplo, escolher uma operação de M5. A FaiMate, recentemente, agora, né? Com a criação da teoria do ciclo. A FaiMate trouxe à tona aí o gráfico M5. O gráfico M5 que nunca existiu pra ninguém, né? Ninguém nunca utilizou o gráfico M5 por aí. O gráfico M5 é muito pouco utilizado em qualquer estratégia, né? Só que a teoria do ciclo te permite entender o ciclo de uma hora, o ciclo do dia, entendeu? O ciclo do mês, o ciclo do ano, o que você quiser. E o M5 te permite entender exatamente ali o ciclo do dia. Então, todo dia o mercado vai abrir. Qual que é a abertura do mercado ali? O Shal na 20. O Forex ali, 19 horas. Todo dia, 19 horas, vai abrir ali a vela. Puf, abriu a vela. Aí começa, canal de abertura, primeiro ciclo. O que você vai fazer dentro daquele dia? Vou pegar o ciclo 1, vou pegar o ciclo 2 do dia. Vou sair só 10 horas da manhã, Marcelão. Que seria a nossa quarta ou quinta-feira, né? Ah, não, vou sair só meio-dia, Marcelão. Beleza. Aí você vai ter que desenvolver. Esse tipo de estratégia, você não vai trabalhar na escala 1 por 6, entendeu? Você tá disposto a trabalhar mais tempo. Nesse tipo de estratégia, você trabalharia aí, né? Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta, você não iria operar. Porque o mercado na sexta estaria fechado. Então você teria cinco dias. Seria trabalhar cinco e folgar dois. Fogar dois, não. Fogar um, porque domingo é couro. Você vai folgar na sexta, vai folgar dois, né? O Marcelão tá ruim de matemática, mano. Porra! Eu tomei cinco pau no segundo ano, segundo grau, filho. Cinco pau. Não tem como, é? Não entrava na minha cabeça, não. Não entrava, não. Agora... Então aqui, ó, né? Você vai trabalhar no cinco por dois aqui. É, se você escolher exatamente aí operar todo dia. Mas dá pra operar todo dia de forma organizada, entendeu? Não significa que você vai ganhar mais dinheiro. Por exemplo, se você buscar do ciclo 1 pro ciclo 2 todo dia, quantos pontos vai dar até quarta ou quinta-feira? Aí o cara que abriu uma ordem no domingo, ele pegou, você pegou aí aquele picotadinho que você tava, ele também tava. E pegou mais ainda que ele saiu na quarta, entendeu? Então, às vezes, o cara que trabalhou menos, tá fazendo outras coisas, mais qualidade de vida, não ficou tanto na frente da tela, e abriu a ordem mais posicionada, ele foi mais paciente, ele vai ganhar mais dinheiro do que o cara aqui que tá operando o M5, porque o M5 tá operando ali, né? Pegando menos pontos. Só que os dois aqui, eles têm algo em comum. Todos os dois vai ter que manter as suas repetições. O de M15 vai manter a sua repetição na semana, e o M5 vai manter a sua repetição do dia. Mesma coisa, aquele ritual, canal de abertura, primeiro ciclo, aquela mesma coisa que eu sempre ensino. Uma outra opção também, né? Seria o M1 que vai te dar a mesma escala aí de... O M1 não. Ó, como é que a gente descobre. O M1 vai te dar uma escala diferente. O M1 vai te dar uma escala aí de 6 por 1. Você vai trabalhar 6 e fogar 1. Aqui já é na China, já, ó. Aqui já é chinês, ó. Já é China, ó. 6 por 1 já. Você vai trabalhar... O Brasil também é 6 por 1, né? Eu sou rico, não sei, mano. Não sei como é que é, não. 6 por 1. Porque o M1 vai te permitir operar o domingo, a segunda, vai te permitir operar na terça, vai te permitir operar na quarta, vai te permitir operar na quinta, vai te permitir operar na sexta, até o horário operacional, o horário de volatilidade, ali até meio dia, mais ou menos. Então você trabalharia ali o 6, né? E fogaria só no sábado. Né? Então te daria ali uma escala 6 por 1. A FIMATE também, né? Tem o seu critério aí de escala, né? O M15... Assim, só que do M15 é opcional. Que nem eu falei, chegou na segunda ali, bateu meta, é opcional se eu querer operar ou não. E às vezes eu continuo, cara. Às vezes eu continuo e me arrependo, e às vezes eu continuo e fico feliz. Mas... É legal manter uma constante ali, entendeu? Mas eu domino muito alguns padrões, sabe? Eu peço muita atenção em movimentos até o preço de abertura, se foi até o preço de Facebook back, se o mercado terça-feira virou o jogo lá em cima no canal de abertura, entendeu? Continuação de tendência, geralmente eu vou tirando um pouco a mão. Então quando o mercado rompe, por exemplo, 14 mil pontos, dificilmente eu saio na quarta e quinta, entendeu? Geralmente eu já mato a minha semana ali no segundo nível. Então é difícil eu ir na quarta ou na quinta. É uma estratégia que eu tenho vontade de seguir mais frequente, por exemplo. Porque eu tenho certeza que essa estratégia de sair na quarta ou quinta vai me permitir ganhar mais pontos. Isso aí é inevitável. Isso aí é inevitável. Vai permitir ganhar mais pontos. Porém, a gente vai sofrer um pouco as viradas que o mercado pode acontecer. O xau vira muito, entendeu? O xau chega muito ali no 50 do terceiro nível, né? E começa a virar muito. E às vezes você pega o mês inteiro dele virando. E se você não está tentando fazer uma saída muito longa, o que acontece? Você fazendo as saídas mais curtas, você consegue pegar na alta e você consegue pegar na virada, entendeu? E se você fica posicionado, você fica preso na alta e não consegue pegar as suas viradas. Vai depender muito do tipo de estratégia que você está utilizando. Beleza? Então nós falamos aqui da escala de 1 para 6 aí, para quem gosta. De 5 por 2, 6 por 1 aí no mercado, que é opcional aí para você. Você escolhe o que você quer operar. Para quem trabalha fora, para quem não tem muito tempo de acompanhar o gráfico ou não gosta tanto de ficar na frente do gráfico, nem talvez a estratégia mais fina, porque é muito fácil operar canal de abertura de bilhão 5. Não precisa ter conhecimento nenhum de mercado, entendeu? É simples demais. E você consegue ainda, às vezes, ser mais lucrativo do que o cara que conhece muito e está operando o tempo todo. Isso é incrível, né? Isso é a grande magia do mercado, né, cara? Um cara, às vezes, que tem pouco conhecimento, mas ele tem mais frequência, mais consistência no que ele está fazendo, de tão simples que é, toda semana ele faz aquilo igual. Muitas vezes, ele pode estar ganhando mais dinheiro do que um cara que tem conhecimento e está jogando muito ali, fazendo muitas jogadas. É isso aí. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Até aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri